Olá, diretamente da sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, começa mais um Destaque ONU News. Eu sou Denise Costa. Arranca nesta terça-feira, em Vancouver, no Canadá, uma conferência de dois dias sobre operações de manutenção da paz das Nações Unidas. O encontro é organizado pelo governo canadiano em parceria com os departamentos da ONU de operações de paz e de apoio ao terreno. Um dos tópicos debatidos no evento será a necessidade de maior presença feminina nas tropas. Nesta entrevista à ONU News, em julho, o subsecretário-geral de Operações de Paz, Jean-Pierre Lacroix, afirmou que as mulheres fazem a diferença. Vamos ouvir. Nós precisamos de mais mulheres nas nossas operações de manutenção de paz. E não é também, não é somente uma questão de paridade, é uma questão de eficácia. Porque as mulheres, em particular, os policiais, os militares, podem ajudar muito na criação de condições mais favoráveis para a paz, porque elas ajudam muito a estreitar a relação com a população, a aumentar a confiança. Por isso, é também uma prioridade para nós. Mais de 500 participantes de cerca de 80 países e organizações internacionais devem comparecer ao evento, incluindo ministros da Defesa, representantes da União Africana e da União Europeia. E do Canadá, passamos para uma notícia sobre a segurança na Somália. Nesta segunda-feira, o Governo Federal da Somália, a Missão de Assistência das Nações Unidas e a Missão da União Africana no país realizaram uma reunião conjunta para discutir uma abordagem abrangente de segurança para a Somália. As discussões abordaram as prioridades nacionais da nação africana, os progressos realizados e as lacunas existentes. O encontro contou com a presença do representante especial do secretário-geral para o país, Michael Keating. Segundo ele, a principal questão é saber como conciliar estabilização com a continuidade dos progressos alcançados. Keating também notou que o grupo terrorista Al-Shabaab continua a ser a principal ameaça à paz e à estabilidade no país. Ele destacou que é necessário proteger o espaço político para que os somalis possam continuar a tarefa difícil de construir o Estado, construir a paz e resolver uma série de desafios que enfrentam, seja no aspecto socioeconómico ou político. Keating também sublinhou a necessidade de se desenvolver uma estratégia liderada pelo Governo Federal em conjunto com a União Africana, assegurando centros de populações, principais rotas de abastecimento, operações conjuntas e um plano para fortalecer a capacidade das forças de segurança da Somália. No início do ano, o próprio secretário-geral da ONU, António Guterres, esteve no país africano para expressar solidariedade aos somalis e defender a estabilização do país. E Guterres deve discursar na Alemanha nesta quarta-feira sobre a mudança climática. A Conferência da ONU sobre o tema, a COP23, ocorre na cidade de Bona. Representantes de vários países de língua portuguesa estão no encontro. Depois do vice-ministro português, vamos saber agora sobre a participação do Brasil com o vice-ministro do Meio Ambiente do país, Marcelo Cruz. Vamos ouvir. Olá, sou Marcelo Cruz, vice-ministro do Meio Ambiente do Brasil. Para nós brasileiros, a pauta de mudança do clima é prioritária. Por isso, adotamos metas ousadas no Acordo de Paris. Reduzir as emissões em 43% até 2030 é nosso objetivo, bem como zerar o desmatamento ilegal na Amazônia. Já conseguimos inverter a curva, que estava crescente há três anos. 16% de redução, desculpa, é o dado oficial. Mas para isso, precisamos do engajamento de todos. Sociedade civil, população em geral, governos estadual, federal, municipal, parlamentares e mais ainda, do mundo inteiro. Se não sairmos juntos com decisões urgentes para ontem, vamos ter dificuldade de atingir as medas gerais. O secretário-geral, António Guterres, já saiu de Manila, nas Filipinas, onde participou da Cimeira da ASEAN. E passamos agora à interatividade. No Facebook, o assunto que está a despertar a atenção dos nossos seguidores é o post sobre o Dia Mundial de Combate aos Diabetes. A Organização Mundial da Saúde, OMS, alerta que o número de pessoas com diabetes passou de 108 milhões em 1980 para 422 milhões em 2014. E não se esqueça de seguir o Jornal da ONU na rádio, de segunda à sexta-feira, no nosso canal YouTube, às 11h30 da manhã de Nova Iorque. Por hoje é só. Desejamos a todos um bom dia e um abraço para os nossos seguidores no México e na Ilha da Madeira. Obrigada, fique bem e até à próxima!